Eu antes de ter uma aliança com a mamãe, eu preciso perguntar se você deixa. Você deixa eu casar com a mamãe? E eu casando com a mamãe, a gente vai começar uma nova família. Eu, você e ela, a gente vai morar junto e eu prometo cuidar muito, muito de você. Na escola, com seus amigos, se você precisar, nas dúvidas que você tiver. E eu prometo caminhar junto com você, todos os dias da minha vida. Nós podemos ter todos os dons, mas se não temos amor, não somos nada. E vocês têm amor, é dizer, vocês têm tudo. Vocês têm o maior sentimento que existe na terra, que é o amor. Esse amor tem que cuidá-lo com carinho, com amor, respeito e com fé, rezando, orando, assim como vocês começaram na oração. Estou sentindo um frio na barriga e uma emoção muito grande, assim, de lembrar de toda a nossa história. E esse dia chegou a parecer tão distante e agora está na hora já. Música 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 Música